Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Meus queridos, gostaria é claro de agradecer aos mais de 53 mil inscritos lá no canal de lives, cara. E se você não conhece o canal de lives, link na descrição, tá bom? Hoje teremos mais um livezinha de Bully lá, então dá uma passadinha pra conferir, não perder a live. E mais uma vez é claro, muito obrigado rapaziada. Solta a intro e vamos começar mais um vídeo aqui. Salve galera, se é a Jin, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E vamos lá então para mais um vídeo de Random vs Random no último mod que eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? Esse mod eu analisei no último sábado, como de costume. E ele é um mod bem interessante, cara, ele traz algumas coisas interessantes, né? Ele traz muito figurante e não traz quase nada de Dragon Ball Super. Coisas mais importantes ficaram de lado, tipo, o mod é focado nos figurantes. Sério, esse mod é o mod dos figurantes, né? Um mod baseado em figurantes. Então é o seguinte, hoje faremos então aqui o time Bardo aqui vs o time Tarlis, tá bom? Não se esquece, é claro, cara, de transformar o like em Super, se é a Jin Blue, porque isso é muito importante. Então, é isso. Na verdade, eu tô confundindo, cara. Eu não vou fazer time Bardo aqui vs o time Tarlis agora. Isso aqui é pra... Eu vou lançar essa semana ainda. Eu vou lançar time Bardo aqui vs o time Tarlis essa semana ainda. É porque eu vou gravar esse vídeo já seguido deles. Espera aí, calma lá que eu tô... Eu tô me confundindo aqui, né? Vamos fazer hoje o aleatório vs o aleatório. Que isso, mano? Você tá se confundindo todo aqui, cara. Não, sério. Eu venho gravar um vídeo, eu lembro de um outro vídeo que eu vou gravar na sequência e começar a embaralhar aqui tudo, começar a misturar tudo. Não faz sentido, mas eu tô compreendendo. Mas aí, tô aqui um 4x4. Random vs. Random. Nossa, que vergonha que eu tô aqui agora, cara. Mas, enfim, vamos lá. Random vs. Random. E é o mod dos figurantes, cara. Não tem o que dizer. É o mod dos figurantes. Só vai ter figurantes aqui nesse vídeo. Confia. Espera aí, vamos lá. Então, mais um random aqui. Mais um random. Nossa, onde que você achar o random aqui? Eu gosto dessa fotinha da Titi, quer dizer, da Bumba. Nossa, eu tô todo trollado hoje aqui. Cara, eu vou trocar... Deixa eu ganhar de nada. Mas você sabe que tá horrível isso aqui, cara? Sinceramente, tá muito horrível. Meu Deus do céu. Esse vídeo aqui vai ficar uma bomba, viu? Comecei bem, né? Bem pra caramba. Meus adversários, inimigos, se eu coloquei aqui pra lotar, são uma bomba também. Eu não sei como é que isso aqui vai funcionar, não, cara. Eu tenho duas barras de HP com Piccolo. Maravilhoso, né? Piccolo com duas barras de HP. Esse aí é GG. Deve ter colocado os cinco personagens mesmo, né? Não sei lá. Essas barras azul aqui vão embora rapidinho. Quer dizer, barra verde. Ah, meu. Eu tô todo bugado hoje, cara. Eu tô todo bugado hoje. Pera aí. Trollada. Trollada. Eita, pera. Quem tá sendo trollado aqui agora sou eu. Sai. Vejamos aqui quais são os especiais do Piccolo. Vamos lá, Piccolo. Show your true power. Receba. Beleza. É. É isso. Vamos dar aquela ruxadinha brava? Mentira. Sem ruxadinha brava. Makenkousa, pô. Que bom. Tá o nome certo da técnica. Ah, Midianck fez isso comigo. É uma burra. Burra. Ah, meu Deus do céu. É muito burra, velho. Meu Deus. Vai trocar de personagem não, CPU. Vai trocar não. Vai trocar não. Ora, não digo nem que eu quero trocar de personagem. Vai trocar não. O grande Nappa chegou. Por que duas barras de HP, grande Nappa? Ó, Gerard tem duas barras de HP, mano. Por que o grande Nappa tem duas barras de HP? Eu não entendi esse mod aqui agora. Não tem encaixe do original. O Nappa tem quatro barras de HP. Explosão nuclear. Olha o título do golpe do cara, velho. Esse escravo aqui do Kula tá top, viu? Esses capangas aqui do Kula tá naquele naipe. Vamos ver pelo menos qual é o especial máximo dele, né? Nossa, o X do cara é... Mano do céu, que X horrível, cara. X maravilhoso esse seu, viu? Pô, grande Nappa, dá uma licença aí, grande Nappa. Eita, pelo, tomei. O grande Nappa tá querendo me trollar. Ô, grande Nappa, carrega o Ki um pouquinho, grande Nappa. Ô, grande Nappa, me deixa em paz, grande Nappa. Me deixa em paz, grande Nappa. Ô, grande Nappa. Pô, eu gosto tanto de você, velho. Ê, grande Nappa. Deixei-te-me em paz. Vamos ver qual é o meu full power, né? Vamos lá. Ultra ataque... Rush, né? Tinha que ser um ataque de Rush. Queria que meus próximos adversários possuíssem mais HP, pra variar, né? É, duas barras. Geral tem duas barras de HP. É o mod das duas barras de HP. Pelo amor de Deus, tomei. E por que que Togu faz TP quando vai fazer especial? Virou o Goku? Todo mundo agora aqui virou o Goku, é? Esse robôzinho aqui do Cooler. Ficou legal isso aqui. É, legal esse robôzinho aqui, viu? É, eu gostei do robôzinho aqui, ó. É, é legal. E tem um combo bom também, né? O que é bem estranho, pra falar a verdade. O que é bem estranho, pra ser assim, sincero. O cara, vou ter que voltar e fazer mais lutas, porque aqui não deu não. Pouco HP demais. Receba! Bola de energia poderosa. É a SS The Bomb do Android 13. É quase fundido com o especial do Broly, né? É, é... Estranho, mas tá valendo. E o escravo do Borjack tem um pouco mais de HP, né? Ó, tem um boot mais de HP do que o robôzinho e o outro cara lá, né? Que não teve sentido. Levando em consideração especial o que ele fez. Inergia de poder. Nossa! Legal! Trollado. Trollado. Ah, meu brother. Esse papo vai me trollar, não. Ai! Ai! Ah, colega. Não vai me trollar, não. Don't will trollate me. Nossa, olha só. Olha só o jeito que ele carrega o aqui, velho. É mó da hora, mano. É mó da hora o jeito que ele carrega o aqui. Sai. Vamos ver qual é o meu full power. Super explosão. Ah, explosivo ele, né? É com TP! E é com TP, pra variar, né? Todo mundo faz especial com TP aqui nesse mod. Bom, gente. Agora eu vou ter que voltar aqui e vou ter que fazer mais lutas, né? Porque aqui não deu, não. Aqui não deu, não. Aqui é bem pouca luta, né? Assim, não vai dar pra fechar os 10 minutinhos de vídeo. Então eu vou voltar. Vou fazer mais algumas lutas pra gente fechar os 10 minutos. Porque tem que monetizar, né? Vamos lá, então. Fazer aqui mais um X1. Esse cara, pelo amor de Deus, né? Já chega. Não, Janemba não, velho. Pô, Janemba não. Vai, Borjek. Vai, Borjek. Não, o Tarlizão. Barbaro aqui não. Quer dizer, deixa eu escolher um aqui. Vai, eu vou escolher o último. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu coloquei esse figurante aqui. Aí eu vou ter... Aí eu vou ter todas as barras de HP e o carinha vai ter duas. Na moral. Vou dar até a chelinha de Lodge aqui. Ficaram boas até, né? Com certeza. Eu vou ter todas as barras verdes. E o cara vai ter só uma. Vai ter três. Eu vou ter quase todas, na verdade, né? É, não teve graça. Ei, GG. Easy demais. Tá buscado. Mas, enfim. Eu vou fazer a equipe... O time... Tarliz versus o time bardo aqui, tá bom? E vai ficar GG. Receba. Só espero que eles não tenham pouco HP, né? Eu vou pegar até o time mais fraco. Quer dizer, o... Tecnicamente o Tarliz é mais forte que o bardo aqui, né? Mas o time Tarliz tem menos... Personagens, né? Se eu for lutar contra o time bardo aqui, vai dar tipo um 4x5, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, clãs. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí que você gostou. Se inscreve no canal, porque é o que você achou desse mod aqui. Desses figurantes e o caramba. E é nóis, cara. Muito obrigado. Link na descrição pra quem quiser tá baixando. E é isso. Já vou gravar aqui o do time bardo versus o time bardo aqui na sequência. Então, não achem estranho eu estar gravando vários vídeos com a mesma roupa, tá? Então é isso. Valeu. E até o próximo.